O instrumento mais comum neste estilo é a guitarra, sempre presente nas bandas, podendo possuir um único instrumentalista ou dois, com funções diferenciadas de guitarrista base e guitarrista solo. A guitarra é a guitarra. 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 Normalmente as bandas, além do instrumento predominante da guitarra, são formadas por um contrabaixo após 1950, um baixo elétrico e uma bateria. A guitarra é a guitarra. 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 A guitarra é a guitarra.